Senhoras e senhores, o meu nome é Alfregueiro e sejam muito bem-vindos. One Final Breath. É um jogo de terror que não é bem, bem, bem terror, aquele tradicional terror, epá. Perseguidos por uma motosserra. Um tipo sinistro com um machado. Não, não é bem assim. Supostamente estamos à procura da filha da... Pronto, da nossa personagem, que desapareceu na escolinha. E... E estamos à procura dela. Hum... Well... I suppose the first important thing you need to know is that I had a daughter. Her name was Carrie Anne. She came about in the usual way. Boy meets girl, boy gets girl, Navda. Boy and girl get to be parents far too young and stupid. You know, usual. A família destrozada pelo álcool, discussões e exigências. Nós dois... Nós dois... ...razer a daughter the best we could. But ultimately... ...it didn't take. Got divorced. Drove my ex and my daughter away with my drinking. I blame myself, I blame my ex-wife, but most of all, I blame that damn school that turned our family into a broken mess. That's the other important thing you need to know about, the school, St. Mary's Boarding School. Será que há muito terror? Eu não faço ideia, mas vai ser muito bom. Ora bem, nossa personagem é um ex-alcoólico, com uma família destroçada pelo álcool, a ex-mulher abandonou, deixou, a filha desapareceu, que é precisamente onde estamos, é à procura da filha, por qualquer razão ela desapareceu, não está na escola onde deveria estar, e vamos à procura dela. Isso é o início do jogo, é precisamente esse o objectivo inicial, é este... Estou sem bom dia? Estou sem bom dia? Não, ainda não. Ela não estava na porta esta vez. Eu acho que ela entrou. Mas ela nunca entrou. Eu pensei que o lugar estava fechado. Como ela encontrou uma maneira para entrar? Bem, eu não sei sobre ela, mas eu só fui para as ruas. Mardat, olhe, tenha cuidado, apesar das nossas diferenças, eu ainda me importo sobre você. O que? Diz a mulher que me divorciou. Essa foi a sua culpa. Isso é uma coisa boa que dá para fazer, ah... Essa foi a sua culpa. É uma coisa simultânea. Uma coisa mudou. Você era um buraco quando eu woke you, não? Ah... Não? É... Bem... Fim dela. Ela poderia ficar hurt em lá. É um lugar grande. É um lugar grande. Eles não tinham tempo para terminar os renovamentos. Ah... Esse lugar me dá uma loucura. Você lembra as histórias, certo? Sim, histórias. É tudo que eles eram. O hospital antes desse lugar foi frowned upon, certo? Mas é tudo tudo agora. E os filhos de crianças em St. Marys? Eles são só coisas. São coisas que os filhos de crianças. Na vez que você está fazendo isso... Eu falo com você depois. Ah... Eu sinto que quando eu vejo um buraco... Eu estou... Feito. Então isto é o seguinte. Esta escola... Onde... Onde se possa... Que é que tinha aula... Carrihan? Oi? Quem é que dava aulas em miúdos aqui? Foda-se, olha por isto. Mundo esterco. Ah... Olha mais uma chave. Sim senhor, vamos embora. Não faço ideia para que é isto, mas seja como for. Bem... Então é o seguinte. É onde está esta escola. Era precisamente um antigo hospital. Um sanatório. Com várias histórias de terror. Nós tentá-se equipar a merda das chaves. É curioso. Portanto, eu estou à espera de haver bastante terror. O jogo é feito com o motor Unity. O jogo é feito com o motor Unity. Olha mais a chave. Oh... Isto está-me a cheirar... Um simulador de chaves. O jogo é feito com o motor Unity. O jogo é feito com o motor Unity. Portanto, não é uma produção por aí daquelas tipo Blockbuster à Hollywood e o Caracas. O que é isto? Um painel digital? Ok. Vou ter que encontrar... Que merda é esta? Ah, é uma tesoura. Vou ter... Cheira-me que vou ter que encontrar qualquer coisa que tenha um código para abrir aquilo. Hum... Ok. Mas para abrir aquilo porquê? Não faço ideia o que é que lá está dentro. Que merda são estas? Ah... Ok. Mas... Isto é um motor Unity e o mais recente de todos. Este chip é para correr ou o quê? Então, mas isto para correr bem aqui acima e a porta está trancada e barricada. Não interessa. É o mais recente do motor Unity. Portanto, a capacidade gráfica dele é bastante superior àqueles tradicionais jogos que já aqui no passado demonstrei. Portanto, o jogo é capaz de ter... Uns bons pormenores. Uma boa envolvência. Espero bem que sim. Espero não ficar decepcionado. Deve ser muito fácil ver o que é que para aqui ainda fazer. Não dá para fazer nada. Quero ver se encontro alguma coisa que tenha, por exemplo, a... Que merda é esta? Carrie Anne. Está aqui. Carrie Anne é o nome da filha. Lista de detenções. Carrie Anne. O que é que aconteceu aqui? Aqui não parece haver nada. 19xx. Ok. Quatro tígitos. Sem dúvida. Estão este assim. Isto é um 19xx. Está-se mesmo a ver. Ele diz. Pensavas que era assim tão fácil? Vai à procura dos outros dois. Antes que eu te detenha. Ai, é que caraças? 19xx. 19xx. Achei-me que são os dois primeiros dígitos daquela combinação. Que é que quer me parecer que sim. Então tenho que ir à procura dos outros dois números. Fiquei ali preso temporariamente. Mas espera aí. Eu apanhei uma outra chave. Não apanhei. É esta. Vamos ver onde é que... Esta tal porta é aquela que está bloqueada, não é? Espera aí. Então... Mas havia aqui... Yeeeey! Mais uma porta! Estas cá... Olha! A escola foi uma maldade. 19, 8, 6. É um 6, não? É um 6, não? E a sala não foi uma melhoria. Não houve palavras para descrever o cheiro. E depois foi a sensação constante de que alguém estava me assistindo. 19, 8, 6. Vamos experimentar e vamos ver se é. 19, 8, 6. Ok. Porque o que abre não é esta porta. É esta aqui, não é? Deixa-me ver. Yeeeey! Esta é apenas uma porta de passagem interior. Como foi isto? O que foi isto? O que foi isto? O que foi isto? Ok, não. Senhoras e senhores, caríssimos amigos, este jogo promete. Ok, encontrei-me em um novo passatempo noturno. já há algum tempo que andava à procura de um jogo de terror e quer-me parecer que este é capaz de de me cativar quer-me parecer que sim e pelo menos está a aparentar caminhar para lá como sempre os headphones no máximo é o recomendável ou pelo menos no mínimo o mais alto possível esta porta não dá para abrir esta porta está trancada está a procurar outro caminho o que é esta merda são umas escadas o que é isto aqui parece um armazém uma dispensa foda-se esta merda é escura que vou sair daqui já muito escura uma escada cá por cima espera aí espera aí o que é que foi aquela merda hum caralho brilho chum isto como é que era possível estar em miúdos Como é que era possível estar em miúdos aqui, pá, quer dizer... Foda-se! O que é isso? O que é isso? O que é esta merda? Olha que até me estão a dar arrepios caraças! Então mas espera aí, aquilo deu uma sensação de estar a espreitar para o outro lado, não foi? Não foi, que me pareceu aí aborçários, ui ui... É pá, foi! Eu dei uma sensação que aquilo... Eu pensei que estava perdendo a minha mente, vendo coisas em som, ouvindo vozes que não estavam lá. Talvez o meu ex estava certo. Não foi, não foi. É hora de colocar a soca. Quer dizer, vou ter que andar a ca... Isto é o simulador, ok. Isto é o simulador das chaves. É. Nitidamente. The key simulator! E porquê aquela... Que era essas? Aquela porta está trancada. Pá, aqui não há nada, pelo menos. Pelo menos não parece. O jogo é bastante escuro. Tem alguns pormenores interessantes. Porra, está tudo trancado, meu. É impressionante. Então, deixa-me ver uma coisa. Aqui pode haver qualquer coisa. Mais chaves. Agora é assim. Pode até ser que haja mais alguma coisa. Bem, eu vou descer. Vou sair daqui. Vou até aqui abaixo. Experimentar este... Parece um campo de vôlei ou ténis ou o que é aquilo. Esta porta não é suposto abrir? Não. Uou, uma cave. E até me deu um arrepio agora. Ai, caralho. O que é isto? A sala da caldeira. O que é isto? O que é isto? Pois a escola era um antigo hospital. Mas a miúda andou por aqui, pá. Porque a miúda andou deixar as cartas e os recados por todo lado. Ok, isto está fechado. Graças a Deus. Uma porta fechada é bom. Quer dizer que já não tenho, não posso lá ir. A menos um sítio para me cagar todo de fogo. Papel de parede. Ok. O que é isso? O que é isso? Eu lembro quando eles anunciaram esse novo programa para a escola. Um jeito para os filhos para exercitar e socializar. O que o Mannequin era para mim, não tinha ideia. E aquela música... O que é isso? O que é isso? Dá para abrir isto? Não. Isto aqui está aberto. Eu estou à procura de mais chaves. Há ali umas portas trancadas. Quero ver se há por aí mais alguma chavezinha ou não. Deu-me a correr até este lado. Eu não percebo o que é que serão estes minhas. Tchau. 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 Eu tenho uma chave Eu vou voltar àquele patamar lá em cima Depois não tem música Na zona 1 não há música, não há nada Foda-se Ok, espera aí Será que dá para abrir com esta chave? Wrong key Não faz mal Então espera aí, era aquela cá em cima Onde é que era? Espera aí E uma porta qualquer aqui que estava trancada Que pode ser esta aqui, não é? Ok, é isto Então o que é que há aqui mais? Depois o jogo tem umas quebras enormes de som Fica um silêncio absoluto O que é isto? O que é isto? O que é isto? Espera aí, eu vi alguma coisa Mas aquilo que eu vi à bocada era uma numeração Não era Tenho que voltar atrás e ver bem o que é isto Está aqui um computador Mas não sei porquê Está aqui qualquer coisa escrita Espera aí Será que há uma questão de sorte? Espera aí Deixa-me estar aqui uma coisa Eu não percebo porquê que há umas que estão riscadas Portanto, deixa-me ver uma coisa Vou pô-las assim As que estão riscadas, vou pô-las assim Epá, eu vou experimentar com uma Com uma destas aqui do meio Por alguma razão Aquelas estão riscadas Vamos experimentar com o P Bom, o que não quer dizer de modo algum que Seja isso, não é? Epá, mas isso é completamente impossível Porque Porque as combinações são enormes Espera aí, deixa-me ver uma coisa Havia ali uma coisa interessante Lá atrás Naquela sala Daquela pintura Que eu vou dar uma vista de olhos Outra vez Não era aqui, enganei-me Ou seja, isto tem muitos puzzles Era aqui Ok Deixa-me ver uma coisa Vou ver aqui 1988 Mas isto É uma É uma numeração É uma numeração E eu não entendo o que é que Será uma questão de sorte Como a rapariga diz É bem capaz É bem capaz Então De qualquer modo É que é um mistério Para abrir aquilo ali É porque ela diz mesmo Porque eu acho interessante É que Eu nem consigo perceber que letra é esta aqui Está tudo arriscado Parece-se Não consigo perceber sequer que letra é Mas porquê que o gajo arriscou aquelas letras É que é complicado Porque as combinações são tão grandes Tão grandes Tão grandes É uma quantidade enorme de combinações possíveis Aquela é um X Se fosse número Estava explicado Né Porque esta aqui Dá uma sensação que não é Eu não faço ideia de fazer um click Trac Uma coisa assim qualquer Ah Eu já percebi Espera aí Espera aí Não era ficar à espera Que isso abrisse qualquer coisa Espera aí Está bem Eu vou experimentar isto Não Para o I Ups Não abre Vamos para o E Hum Não abre Pai Eu já não me lembro Já tinha posto o P Não Não O W Acho que já tinha experimentado Mas experimento na mesma Eu acho que seja o que for Não é isto Não é exatamente isto Que aqui está Porque É outra combinação Outra combinação que eu vou ter que Ver mais ou menos Não sei se vocês estão a gostar do jogo Eu estou um misto de sentimentos em relação a ele Tem um ambiente bom Mas Há talvez demasiados puzzles aqui pelo meio Que é um bocadinho o ambiente do jogo Talvez isso O prejudique um pouco De qualquer modo Espero que vocês não gostaram Subscrevam Deem um like E voltamos já a seguir no próximo vídeo Até já Tchau 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 Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau